O assunto que está em pauta nos holofotes é o desastre climático no Rio Grande do Sul. A ciência diz, esses eventos climáticos extremos, eles vão se repetir. A região sul do Brasil tem o risco hidrológico alto de desastre desse tipo, de eventos desse tipo. Tem também, como os cientistas dizem, com a laninha seca. A gente sabe que as autoridades têm que se preparar nos três níveis. O que você acha que é preciso ser feito, Gleisi? É preciso criar uma autoridade nacional de segurança climática, como se discute lá na pasta marina? É preciso endurecer a legislação ambiental? Como é que você avalia? Eu acho que é preciso, sim, a gente se precaver e tentar proteger o meio ambiente para que essas catástrofes não aconteçam de forma tão sequenciada. Desastres naturais sempre nós tivemos. O problema é que, com as mudanças climáticas, eles estão se acelerando. E se a gente não tomar medidas, vão se acelerar mais. E a tragédia vai ser grande para as pessoas. Então, eu acho que essa situação do Rio Grande do Sul, ela pode ensejar uma mudança no tratamento disso. Eu sou simpática a essa questão da autoridade climática. Eu acho que ter alguém que centralize isso, do ponto de vista da conservação e preservação ambiental, é muito importante. Porque cuida tanto da legislação, como da atuação do executivo, como a sociedade. Ou seja, alguém que olhe o todo para poder direcionar um plano para isso. E o Brasil precisa fazer isso urgente. Eu lembro, Kennedy, que até a Dilma sair, em 2016, nós tivemos os índices mais baixos de desmatamento na Amazônia. Teve um programa muito eficiente que envolveu as Forças Armadas, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Ciência e Tecnologia, exatamente para a preservação. E a criação das reservas ecológicas, isso ajudou muito. O que aconteceu de lá para cá foi deixar passar a boiada, né? Abriu a porteira. Então, nós tivemos... Destruição do Ibama, do ICMBio, da fiscalização. Tudo. E um índice de desmatamento alarmante na Amazônia, no Pantanal. É óbvio que isso tem efeitos na situação. Então, a chuva veio para cá. O Sul já é desmatado. O Rio Grande do Sul foi um dos primeiros estados a relativizar muito a sua legislação ambiental. A permitir que tivesse um avanço, por exemplo, nas plantações, sem se preocupar com mata ciliar, sem se preocupar com reserva. Então, hoje, a natureza paga o preço. E não adianta negar, é a realidade. Então, eu acho que a gente teria que aproveitar para fazer um grande programa voltado à questão ambiental, pode criar autoridade, enfim. E aí o presidente tem que discutir com a Marina. E aí o presidente tem que discutir com a carta.